Você conhece esse avião, Shork? É, você tem que girar, girar... Mas não tinha essa foto dessa vozinha, não. Eu tô me familiarizando com o avião ainda, calma aí, segurei, bando. Talvez a gente fale e tente de novo daqui a pouco. Ah, não, uma coisa, galera, eu tô com duas luzes acesas. Spoiler externo e fio trans. Não tem, é o spoiler externo que você tem que recolher, fio trans não tem problema. E como é que eu recolho esse spoiler externo? Ele não é homofóbico, tudo bem, o combustível é ser trans. Nossa! Nossa senhora! Nossa, orei! Aperta tudo pra direita. Não, isso. Aí conforme você vai andando, ele vai mover esse bem de cima, esse círculo amarelo bem de cima. Quer pegar, Over, você que manja as paradas tudo? Pode ser. Ó, então só recapitular, decolar, virar pra direita, voar leste, atravessar a lagoa, seguindo o leste, passar por cima e pegar o rio. Segue o rio. Posso dar uma gestão? Fica, faz todo mundo reencontro ali no Hércules ali, fica esperando. Mais fácil. Mas já vai decolar tudo junto, né? É, eu acho que já decolando tudo junto, já decolar, fazer a curva pra direita e seguir o leste. Pode puxar aqui? Pode puxar aqui? Boa, essa é uma boa referência. Fluff 5. Depois do Fluff, quem é o próximo da direita ali? Pronto, Churk. Pronto, Churk. Pro qual que você falou, Churk? Pro 0,85 por 35 milis. Pro Maiolo. Eu vou curvar a direita aqui decolando, viu? Beleza. Por que esse fio, o Trane, isso aqui que tá... É normal. É só porque você tá parado. É porque o combustível se identifica como o que é água? Aí, ó. Aí, ó. Pode iniciar, porque eu tô cagado aqui. Essa senhora, velho, é uma pipa, cara. A dogo. Começando a curvar direita aqui na frente. Copy. Nossa, que coisa horrível, meu Deus. Puxa com quantos, hein? Airborne, 150. Flaps up, gears up. Flaps up, gears up. Gears up, flaps up. Isso, por exemplo. Se tiver muito rápido puxado, vai estourar a asa. É, ele tem que ser muito suave nos movimentos. É. Adoro, ó. Eu já li, não sei se isso é verdade. Mas o roll dele é tão estúpido que a força GF chega a ser tão forte que o piloto apaga. Isso é true. É true mesmo. É true, é true. É, eu já vi a respeito disso também. Os caras só podem dar dois rolls. Se der o terceiro, normalmente apaga. Se ele fizer na velocidade máxima. Over, pega a liderança aí. É, é. Vou passar aqui pelo normal. Vou passar pela minha direita e esquerda. 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 Eu vi aqui. E agora foi covarde, cara. Devia ter subido. Lindo demais. Não pode deixar mais. Acha que manda. Tá todo mundo? Tá, pode ir. Fazer uma para a direita. Ah, bom. Belo fight-lite de filho da puta. Sim, tá, pôr. Não pergunte se somos capazes. Deve ser um para outro, pôr. E tem que ir abaixo, tá? Só para avisar. Nossa, tá muito clusterfucker aqui não. Tá gostando. Caralho, velho. Ui, caralho, 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 caralho. É, mantenha a formação, turma. Eu vou tomar autopilot aqui, cara. Vou desligar ele quando eu entrar no vale. É, o mais fácil. É, você faz o que você quiser agora. Eu tô falando a galera, tipo, pôr. Eu tô na aula esquerda aqui do lead. Eu tô na aula esquerda do orelha. Eu explitei. Caralho, alguém passou na minha frente aqui. Aham. Quem foi isso? É, adivinha. Ó, vai estabilizar, hein? Uhum. Vocês vão entrar no vale, não? É, tipo, eu tenho que voar no vale mesmo. Eu tô descendo aqui. Tá descendo, sim. Caralho, como você demora pra descer, bicho? O vale tá aqui. É só virar. Overd, segundo, Oren, terceiro, Fluffy, Romulo, quarto. Isso aí. Ah, palma. Vou descer. E o resto que se foda, né? É, é que eu não consigo cantar os nomes das pessoas que estão na minha frente. Eu tô perto do Romag pra poder aparecer no videozinho. Tem que passar na minha frente. Ah, não, não. Passa aí, então. Eu quero ficar famoso. É isso que vocês chamam de voar no vale? Eu entendi por que esse avião é trans. Por quê? Porque ele queria ser um advogado, velho. Vocês viram aparecendo los ali toda hora? Meu Deus. Mano, pior que assim, tipo, ele parece um jatinho meia boca, assim, comparado com outros que a gente voa no decesso. Daí ele voando perto do chão. Caralho, tá rápido. Mano, mano, ele voa com o Alpha, né, velho? É engraçado isso. Ele voa com bastante Alpha. É, se fosse com o Beto, ele não voava. Ai, meu Deus. Perdi. Outro trem aí. Ah, não. Ok. E, de novo, tá sendo puxado pelo trem fantasma. Caralho, velho. É, aqui é muito tecnológico, cara. Acabando de passar por o endpoint 4 e depois o endpoint 5. Usar uma curva da época pra direita. Cara, tá foda deixar o... Os pull time. Não, ele está sendo puxado. Ah, entendi. Ele está sendo empurrado, na verdade. Ah, verdade. Algo de errado não está certo, mas o Tamil aqui é isso aí. Ó, os aliados do nosso ataque, os espiões, marcaram a cidade com fumaça pra marcar o ponto de virada. Que isso? A curva sobe à esquerda, Noreng. Ok. Tá difícil, cara. Passando o endpoint 5 agora, tendo para o 6. Vamos ver, gente. Sim. Um pato paulista e um pato carioca. Mas a função é direita. O pato paulista falou. Qual é? Aí um pato carioca. Qual é a mané? É por isso que eu gosto desse. Nossa. Ele está com o damage model bonitinho? Tá. Não. Não, então, mas não... A gente está vendo uma linha de transmissão alinhada. Agora é só seguir ela. Pegue ela. Isso. Caralho, o Wando baixa aqui olhando a porra do armamento e os postes de negócio aqui do lado. Não, 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 não. Quando você faz um pop-up, daí ajusta. Eu não consigo voar informação porque o poste de alta tensão está no meu local de informação. Estou do outro lado. Eita, você está vendo o enigma ou não? Não. Caralho, isso é muito louco isso aqui, hein, de no enigma. Eita, porra. Vocês estão a 7 milhas. Pode fazer pop-ups. Alguém explodiu aqui. Acho que alguém soltou uma bomba sem querer. É. Ai, caralho. Pop-up, pop-up. Pop-up? Pode fazer isso. Minus de 7 milhas. Meu power, rapaziada. Isso aqui está melhor para nós. Para a esquerda, Fluffy. Tá, achei. Eu estou entrando como se fosse na perna do vento. Pode quebrar a formação? Já quebrou, já quebrou. Cuidado com as anti-aéreas, hein. Ah, tem anti-aérea? Tem. Tem. Ela é meio burra. Não, não, não de míssil. É Flak. Flak e Triple-A. Ah, Flak. Hoje eu estava poupando flare aqui já. Ah, porra, cara. Ô, Mag, é Step Single, né? Step Single, você vai... Você que determina a distância. Porém, Hot. Michando, Dive. Fluffy Hot. O que que eu ataque? Track, Hot. Boa, Check. Eu vou nos aviões parados no aeroporto. Na pista de pouso. Por que que não parece a pista? Parece a Taxway. Boa, caralho. Master Army estava off. Boa, Lef. E aí, Fluffy? É aqui mesmo. Alguém errou ali as bombas. Vocês estão atacando o aeroporto aí? Jogando diagonal. Achei que a gente está atacando a parte. Boa, Lef. Nossa, bombardei, hein. Acerto. Acertei a pista. A outra pista está inteira ainda. Pickle. 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 E... Pickle. Sucesso, Arandi. Estirou metade da pista. Boa. Ah, não estou vendo nenhuma AAA disparando aqui. Vision to air to air. Coloca para a canhão. Tem certeza que esse é o aeroporto, cara. Quem estiver falando baixo próximo do aeroporto, cuidado que eu vou tacar uma bomba pesada, cara. Tenho certeza, Check. Vai lá. Onde você vai tacar? Vou te desligar a alva aí, peraí. É o momento que vocês saírem. Ah, estou vendo o AAA. Estou vendo o AAA. Vou para o AAA. Também tenho visualiz... Visualizei uma aqui. Nossa, Check. Sai... Explodiu do teu lado essa porra. Caralho, está explodindo do meu lado o Fleck aqui, galera. O Red Shirt deve estar man realizado, velho. Destrui... Destrui... Pickle. Não consegui destruir, mas... Caralho. Você sentiu a homarga no splash da bomba. É, eu senti isso. Mas não estou fumando. Nossa, estou bem tiro. Deixa eu ver aqui onde é que tem alvo aqui. Achei. Rapaziada, é um minuto e meio para sair, hein? Qual é a proa de saída? A bomba dele é biribinha atômica. Eu não estou conseguindo injeticionar o tanque externo. Seleciono o Pylon. E emergência bomb. Proa de saída é a... Oi, valeu. 1.80. Valeu. Ah, eu vou pegar aquela... Tipo, aí. Estamos a... A 76 minas com a proa de casa. Caralho. Qualquer proa de saída? A... 2.40. Onde está essa flac? Destrui uma! Ai, eu tomei. Sem visual da flac. Cara, as flac estão dentro desses bunkerzinhos aí que tem, tá ligado? É. Acho que já deu tempo de vocês aí, velho. Se fosse você, já... Mas, olha, RTB. Não. Copie. 1.80. 1.80? 2.40 a proa de casa. A menos que... Não, direto proa de casa. Direto proa de casa. 2.40. Pode voar alto? Hum, não lembro. Acho que sim. Ok. 2.40. É, não lembro, tá? A missão não é minha. Não lembro mesmo. Ah, eu vou. 2.40. Puta que pariu. A flac está me comendo aqui. Sai daí, Oney. Já pode sair, Oney. Eu quero injetar as bombas. Coloque... Vai lá dela e aperta o emergency bomb. Se você quer jogar fora, é claro. Não era pra jogar os mísseis, né? Caralho. Pronto, eu soltei. Ficou... Puta. O ataque externo tá clean, rapaziada. Nossa. É, eu vi ali. Porém, sai daí. Eu tô puto indo embora 2.40 aqui, velho. Então tá. 2.40. Checa... Bom, tem. Ô, Shrek, você sabe que é 2.40, né? Opa, caraca. Não era pra... Tá me levado errado. Valeu, cara. É sul, leste, oeste, é pra onde? 2.40. 2.40. Olha, olha em cima. Beleza, beleza. Achei aqui. 2.40. Já sabendo o que tá fazendo o piloto da VAR. É o... 24, né? Isso, 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 isso. Nossa. Alho, tio, ô, Shrek. Puta que pariu, vai. É, você tem que tá bem, mano. Ah, velho, eu tô muito apagado, cara. Tô muito tempo sem voar. Ai, cara. O cara é altamente tátil. É só voar. Eu tô a 2.40, não tô vendo ninguém. Será que eu tô muito sozinho adiantado? Não tô vendo ninguém. Tô tomando apito pesado, galera. Tem um grilo no... É, eu vou mergulhar. Eu vou lambendo o chão, 2.40. É uma coisa. Ah, é, eu tô com medo de ficar voando alto também. Eu tô alto aqui, rapaz. Qual é a coisa eu aviso e eu explodir? A preguiça do garoto. Mísse no ar, mísse no ar, mísse no ar. Mísse no ar, visual. É, que direção? Atrás, esquerda, direita. É, meia, meia, meia. 300, 300. Tá bom, machulé. Nossa, amanhece a meia. Ah, vai, vai. Tem que levar. Over de... Ixi. Eu tô vivo. Então mergulha, mergulha. Nossa, não acertava... Ai, 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 ai. Porém, ou é no Thunder, velho, agora? Foi em mim. Ah, é o Thunder. Mas errou. E não apetou o mísse, só porque... Eu tô loto. Tô matando. Me insinuar. O Thunder morreu? Não. A gente tá vindo pra mim. Não tem mais nenhum aqui, não tô vendo. É só um abaixo de 30 pés. Acerte. Vamos lá, rapaz. 30 pés. 30 pés. 30 pés, eu vou acertar a cabeça de pano aqui. Não é nada, pô. Tranquilo. Tô atropelar cabrito, cara. É. Agora aí, você tá mais baixo ou mais alto? Visual do Tunker, 12 horas. Vocês estão tudo indo pro Tunker? Vocês não estão indo pra base? Sim. Visual do Tunker. O Thunder eu tinha que ir ali. É. Alguma referência visual pra encaixar essa porra aqui? Eu não sei. Eu não vejo como é que é no... É, inclina... Inclina a cabeça pra direita. Contact. Aham, eu sei. Contact. Boa, boa. Boa, Fluff. Só dar aceleradinha pra ficar um pouquinho pra frente. Aham. Melhor conectar esses dois aí. Ai, quase eu acho aqui. Oh, I can't change. We just fuck. We're gonna free burn, yes. E agora com vocês, um sol de 15 minutos. Solta o Fluff. Ah, sai o Fluff. Já tá bom, já tá bom. Ah, tá bom. Cancela aí pra poder entrar. Aham. Uh, foi por pouco, Shrek. Sai pra baixo, hein? Uhum. Pra direita. Vamos ver se agora ele me responde. Oh, né, cuidado aí na direita. Clear contact. Comprei um negócio na Amazon, até hoje, não. Os anos passados, até hoje, não tem movimentação. Tinha um cara que fazia o Revo no mouse e teclado, bicho. Então... Isso tá de sacanagem. Não, boa. É o de nada. Uhum. Eu não sei se o cara que tá aí, ó. Eu quando comecei a fazer Revo, eu fazia no controle de Playstation lá, cara. Quando comecei a jogar DSS, cara. Caralho, velho. É uma merda. Difícil pra caralho, mas eu fazia. Fazendo Revo. Ah, perdi o contacto. Acho que ele já tá bom de combustível. Caralho, enchi o tanque, praticamente. Pega a ponteira aí e joga. Vou voltar pra base, eu vou ouvir. Tá. Assume pela direita aí. Fazendo como vou pra direita. Tá bom, pelo menos eu consegui manter a posição um pouquinho. Mas como eu pedi, ele não conecta, não. Airbrake. Mas não dá idle, não, puto. Não sou eu, é o airbrake, pô. Ele abriu sozinho, né? Ah, eu abri, ele começou a descer. O airbrake botou idle. Então, vamos lá, ordem de brakes vai fazer padrão, né? Pra poder pousar pra turn. Não, vai pousar todo mundo junto, caralho. Ok. Só se vive uma vez. Avisa, avisa flap essas coisas. Ah, tá. Vou descer o gear, hein? 3, 2, 1, gear down. Gear down. Opa. Desce flap, porra. 3, 2, 1, flap. Flap também. Tira o speed brake. Tem que pousar com o speed brake. Ai, véi. Cara, eu vou ter que pousar na frente, não vai rolar, não. Ah, vou tirar o speed brake, pô. Eu tô estolando aqui. Então acelera, acelera, fluff. Acelera, fluff. A gente tá abaixando. Motor, motor, motor. Nossa, o verde, você cagou no pau, hein? Ah, eu tô descendo aqui na frente da galera. Tá, tirei motor. Tá, eu tô aterrissando, foda-se. Ah, eu falei errado o dive. Ah, calma. Exato. Aliás, você fez um dive, né? Não foi uma situação. Eu vou dar brake pra esquerda, não tem como. Ah, foi quase. Nossa, meu Deus. Tirei motor. Foi quase, pô. Eu tô going around aqui. Eu também. Dei um brake pra esquerda. Vai, pode passar. Quem é que tá na pistola? Amanhã, lá na final. Fala, Romário. Ô, Bonato, manda surpresa pra eles aí. Surpresa que não tinha cap. E por que que a gente tinha que sair em três minutos? Não sei, porque o cara que fez a missão falou isso pra gente também. Não, mano, eu fiz o bomb, não sei o que, o balado, sai daí, orelha, sai daí, orelha. Falei, cara, fodeu, velho. Falei, cara, vai vir o su-57 pra cima da galera. Pousei. Eu vou intocar meu avião aqui, ó. Foda-se. Ah, xingou o Fiber, não xingou a missão. No chão. O pouso e você usa o spoiler pra frear é muito mais rápido. Nossa, é absurdo, tá? É, porque quando eu pousei sem, eu fui quase a pista toda. Cara, agora que eu vi, cara, a gente não pousou no aeroporto certo. Mentira. É, eu tô reparando nisso, que só tem uma pista. Sério, depois de tudo isso? Pelo menos eu tenho combustível pra ir pra próxima. Ah, vamos decolar e vamos pra próxima. Eu tô andando aqui, pô, essa pista tá meio curta. Ah, tá bem perto, dá tempo aí, o único que vai pousar certo vai ser o orenho. Não, não, eu tô indo pro aeroporto de cestão. Beleza. Ó, eu me intoquei aqui no hangar, aqui, ó. De vergonha. Aqui eu fui dar uma F-5A, aqui tinha uma aeronave longe pra caralho, paralho, velho. Que porra é essa? E como flight leader tá um belo jardinheiro. Um belo jardinheiro. É.